Segunda-feira, mais uma criança perdida aqui na Praia Grande E sempre, né, eu falo toma cuidado com as crianças Porque um minutinho só de desatenção acaba meio que sumindo a criança Acaba perdendo Ó o guarda-chuva Opa, ó lá Ó lá, vão colocar no ombro a criança e vão começar a bater palma, ó lá E é complicado, né, vamos... Cuidado com as crianças, acho que daqui a pouco já acha, né, sempre acha Mas quando vocês veem alguma criança perdida Tenta fazer isso, né, porque ajuda, ajuda a achar Hoje é segunda-feira, tá bem calmo, bem tranquilo Mas daqui a pouco já acha, já sempre acha, né A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado Mas hoje é uma segunda-feira, né, um dia bem tranquilo Tá vendo, ó, o vendedor ajuda O pessoal, todo mundo acaba colaborando, né Pra achar criança, né, pra achar criança Que é bem complicado, mas a gente tem que tomar só um pouquinho mais de cuidado Acho que a força do sol acaba dando certo, né Olha lá, tem muita gente Todo mundo se comove E criança, né, criança é ser furagem defesa E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?